O que, manos? Nós vamos chegar no GR96 nesse time aqui hoje? Sim, rapaziada, nós vamos chegar no GR96 aqui hoje, tá? Chegou a tão sonhada hora de chegar no GR96 no time. Mas para isso eu tenho que trazer alguma carta aqui para o nosso time, manos. Eu vou ter que tirar alguém desse time também. E a cartinha em questão, que é uma carta que eu gosto bastante realmente, tá? É a carta do... Rudiger, certo, manos? 92. É um belo zagueiro, mas eu vou trazer um reforço novo aí para a nossa zaga, tá, manos? Mas antes a gente vai abrir muito o pack lá. Eu vou gastar umas, sei lá, 30 mil joias ali pelo menos. Na loja lá para ver se a gente não ganha o reforço desses aí que a gente tanto quer. Na loja, né, manos? Sem gastar as cões, né? Quem acompanhou a live de ontem viu que eu estava testando algumas cartas para o time de um contra um. A gente tem aqui o Zanetti na direita, tá? Maldini. No banco a gente tem aqui, rapaziada, botei... Pô, botei o Bellingham no banco, manos. Bellingham 94 eu botei no banco. Aí eu botei o Zeb Garrincha no banco. Eles estavam entrando no segundo tempo e estavam até dando certo. Jetson Fernandes, Correia, certo? O Mendy aqui a gente colocou muito top, tá, manos? Dá para upar a cartinha dele bem barato também. O Zelensky que eu já tinha. O Cuba aqui realmente não achei muito bom aqui de momento, tá, manos? E o Benedra aqui, para quem usa ele, sabe quanto é boa essa carta. É um bugador nato aí que falta upar mais, tá? A gente vai upar devagar essas lendas aqui para jogar um contra um. Vou começar a diversificar meu time de um contra um para mudar algumas coisas aí, cara. Tá? Jogar só com o time de Geralto não está funcionando muito bem, ao meu ver. E assim eu vou ter mais cartas diversificadas para jogar. Ou seja, aquele talisca que chegou que está legal, se você upar ele bem. Se você pegar aquele carrasco lá também, upar fica legal. Mais alternativas para os nossos times. Vou encher meu banco sempre de jogadores aqui para ter alternativas na nossa gameplay, tá bom? Antes de ir para a loja, como eu falei, não comprei o passe ainda. Vou pegar mais essas joias aqui. Cara, não sei se eu vou comprar esse passe aqui, não. Vou esperar mais para o final aí, talvez. Se vale a pena. Você ganha até 1.500 FC Points aí, então, de certa forma. Mas, de momento, não vou não fazer a boa aqui não, tá? Vai começar a partir de agora, no mês de dezembro também, o Natal Solidário. Onde a gente vai fazer muitos sorteios aí no Natal, tá, mano? Vão ser cerca de 10 sorteios de R$30, alguma coisa desse tipo aí, tá? Vai depender, claro, da doação de vocês aí também, né? Nas Live Pix aí, no Live Pix que a galera mandar lá em alguma... Uma live em questão, eu vou fazer ali para vocês doarem dinheiro. Ou fazer alguma doação de R$1, de R$2, alguma coisa assim que ajuda para quem realmente não tem condição de recarregar no jogo, tá? Ano passado foi legal, a gente fez 10 sorteios de R$27,90, tá? Aqui na aba do... Eu estou com mais pontos, por enquanto, do Maldinho. Estou esquecendo de fazer os modos desafio. Não esqueçam para pegar os seus anéis. Eu não posso esquecer mais, senão vai dar ruim, né, mano? Nas trocas também, rapaziada, eu estou esquecendo de fazer algumas trocas aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um 88 ao 91 aqui, rapaziada? Vamos ver quantas cartinhas aqui eu tenho para fazer nas trocas. Preciso de 4, né? Pô, mas eu não vou usar esses 88 não, mano. Bom, não vou fazer aqui, então, talvez no vídeo de sábado eu faça essa troca aqui. Hoje eu não tenho essas cartas ainda. Aqui também não vou fazer por enquanto. Beleza. Jogador de classificação universal. Aqui a gente pode estar tirando um Masquerano, quem sabe, né? O Malen também, Schlatterback. Ótimas cartas para o seu 1x1, tá, mano? Então, é isso que eu venho falando. A gente está montando timaços DGR, mas se você quer montar um time para X1, dá para montar com cartinhas 8x9, 8x8 aí. Está vindo do deck também para você upar, então fica legal demais upar essas cartas aqui para o 1x1, certo, mano? Olha só, esse Malen aqui deve estar muito lindo de jogar no 1x1, por exemplo. Esse Schlatterback aqui dispensa comentários também. São cartas legais aí que dá para a gente estar usando, né? Bem, manos, agora que já sabemos então quais são os packs que eu vou abrir aqui. Não vou abrir 10 desse aqui não, tá, rapaziada? Eu vou abrir 10 desse aqui, 88 a 95. Vou abrir uns 3 desse aqui, por exemplo, 3 ou 4 desse aqui de 6.250 pontos. Está aqui em cima. Vamos ver se a gente tem a sorte aí antes de contratar nossa carta para o time, né, rapaziada? Vamos aqui então primeiro, vamos abrir um grátis aqui primeiro, porque esse aqui é bom, tem que pegar também, né, cara? Tem que pegar sempre aí, vai que vem um 88 aí para a gente estar upando. Jogue o maior desafio, não esqueça, por mais que a gente passe alguma raiva às vezes, tem que jogar. Vamos abrir 10 desse aqui primeiro, manos, na sua tela aí. Vamos ver se vamos ter a... Olha aí, cara, por que que eu vim aqui, rapaziada, abrir? Cara, Cristiano Ronaldo, se vier o Araújo aqui para mim, fechou todas, entendeu? Eu já não compro mais nenhuma carta, né? Então vamos lá para o primeiro aqui, Neymar Júnior também está ali no pack. Vamos ver se a sorte está do nosso lado nesse mês de dezembro que se inicia aí, manos, último mês do ano. Vamos lá, primeira carta não veio nada de bom aí na sua tela, né, manos? Vamos seguir em frente aqui, meu amigo, vamos ver se vai dar bom aqui. Um 94, 93 seria bom, e aí? Pelo menos uma vez na vida, não veio nada aí de novo, mais cartinhas ali que não são legais. Vamos ver na sua tela, eu acho que vai vir Maldini para o time, cara, eu acho que eu vou conseguir pegar aquele Maldini lá, mano. Porque abrindo esses packs aqui, a gente garante muitos pontos vermelhos, né? E a gente tem aberto alguns aí, tá? Com joias. Beleza, mais joias aí na sua tela então, né, manos? As joias, como eu falei para vocês, a gente conseguiu jogando os joguinhos em questão lá nas promoções, tá? Agora até estou jogando só o Raid Shadun Legends, tá? Beleza, nada aqui ainda... Pô, cara, abri quatro aqui, parece que nerfaram esses packs aqui, mano. Será que nerfaram 300 mil coins? Boniface, pô, nada, nada, né, mano? Nada de bom aí, cara. Vamos lá que tem mais coisa aí na sua tela, vamos ver. 35 mil moedas e vem um size zagueiro ali, mano. Coisa braba esse pack aí, meu amigo. Coisa braba demais, cara. Salazinho, Cristiano Ronaldo, a gente só vai ficar vendo eles aqui, eu acho, né? Porque ganhar realmente nem a pau, né, mano? Nenhum telão deu aqui para você ter ideia, cara. Olha isso aí, mano. Está muito, muito nerfado mesmo, velho. Nerfadaço. Vamos mais um aí então, né? Olha lá, nenhum telão, mano. Cara, vai ser o recorde aqui se não vir um telão, pelo menos nesse pack aqui, mano. Vai ser o recorde de não telões. Vamos lá mais um então. Tem que dar um telãozinho aí, faz a boa aí. Rapaz, mano, nada, cara. E esse aqui já veio várias vezes, o Campuzano aí, né? Nada de bom. O último aí então. E pelo jeito, o telão vai ser só naquela aba ali do grátis ali que tem, que diz que é grátis e tal. Mas que na verdade não é grátis, né? Olha aí, veio o Isla, Witzel. Rapaz, 10 packs aí, só veio cartinha furada, né, mano? Eu acho que vale a pena guardar muito mais as joias aí lá para frente, tá? Talvez vai ter alguma coisa no Natal, algumas premiações legais aí também para nós. Então talvez vale mais a pena para frente. Vamos ver no grátis aqui do 85 ou 95 então. Se a gente vai ter a sorte grande, né, mano? Porque desse jeito não dá aí. Faz a boa para mim agora aí, a sua tela. Vamos ver. Vem comigo. Olha lá. Vem. Cartinha do Cristiano Ronaldo, por favor. Peruano. Lateral direito. Advíncula, mano. Pô, veio a Advíncula do evento passado. Não, velho. Desse evento pelo menos, mas 85 Advíncula. É um lateral aí, cara, que é uma dica até para estar usando no nosso time de um contra um, tá, mano? Daqui a pouco, ó. Vou fazer a boa nessa lenda aqui, tá? Transferência. Pô, tá bem difícil de comprar ele mesmo, né? Não tá fácil o Advíncula aí. Mas é uma cartinha legal para jogar um contra um, tá? Mas apenas isso também, né? Porque não vale muitas coins não, tá, rapaziada? Carta legal mesmo. Boa força a carta aí. Uma pena que não veio nada de interessante nesse pack ali, mano. Esse aqui diz que é novo e tal, mas recompensas garantidas do 8095. Vamos mais um aqui desse aqui só para ver se dá bom aí. Nenhum telão também. Terod. Putz, mano. Tá doido. Gastar todas as joias aí e não vir nada, mano. Muito ruim, rapaziada. De verdade. Desde ontem aí, cara. Muito fraco mesmo. Vamos ver esse aqui então, cara. Isso aqui a gente abre também para vocês verem aí, cara. Se ajuda, de certa forma, vocês a não gastar também, né, mano? Então, se vão olhando aí... Pô, cabeça. Não vou abrir mais esse pack aí, não, cara. Aí deu telão, pelo menos, ó. Vamos ver quem veio. Holandês. Atacante do Borussia. Veio o Malen. Veio o Malen. Vou pegar. Já vou botar para o time essa lenda aqui do um contra um, rapaziada. Pô, veio pelo menos uma cartinha bacana aí, né? Porque, para mim, testar no meu time lá. Não é uma carta que eu quero vender, por exemplo, que eu vá vender. Mas é uma carta que eu vou comprar e vou usar sim, rapaziada, tá? Como eu já vinha falando para vocês antes. Cartinha braba e força de chute boa. Tá? Então, ó. Tem a boa agilidade, né? Bem legal mesmo, tá? 4 de finta. 4, 5. Tá top. Vou deixar ele e o Eusebio junto ali, né? E também tem o Ben Eder também para usar agora. Vou ter pelo menos umas opções aí para o time, tá? Vamos mais um aqui então. Para ver. Aqui está dando telão, pelo menos. Ó, mano. Aqui pelo menos está vindo telão mesmo, que seja, era 84. Português. Volante. Rapaz. O Ben Neves aí, mano. Eu pensei que vinha um Ronaldo, ó. O Ben Neves 87 aí. Que é uma cartinha até bacaninha, tá? É razoável também. Meio lenta, porém, dá para usar também. Deveria ter vindo aqui antes, eu acho, né? Já aberto esse daqui já. Está melhor pelo jeito, ó, mano. Vamos ver se está melhor mesmo. Mais um aí na sua tela. Vamos ver quem veio. Olha aí, telão. Vamos ver. É Rivals. Francês. Zagueiro. Do Nice. Veio ele... Tô de boa, 85, né, mano? Tô de boa, 85. Cartinha razoável, né, mano? Não é muito boa não, tá, mano? Não tem muita Velo, não. Pensei que pudesse ter mais Velo. Não tem muita, não. Vamos aí mais um na sua tela, então. Vai ter que sair bom aqui, mano. 3 milhões. Pelo menos deu umas coins a mais, né? 3 milhões de coins. E o Hugo lá ele, de novo aí, né? O Hugo lá ele sempre aparecendo aí. Nunca sai daqui o Hugo lá ele, né, mano? Vamos ver na sua tela quem veio mais um aí. 200 mil coins. E veio o Silas. Beleza? E o último aqui, rapaziada? Vamos pro décimo aqui, então. Pra finalizar aí. 200 mil coins. E também nada de bom aí, né, mano? Bem, galera. Foi todos aqueles ali, né, mano? Todos aqueles ali. E não veio absolutamente nada, assim, de relevante, né? Então a gente vai aqui pra pelo menos uns 3. Esse aqui é o 4, né, cara? Pelo menos uns 3 aí. Vamos abrir. Vamos ver. Se vir algo bom com 3, a gente já acessa ali, tá? E vai pro nosso reforço também, que a gente vai trazer pro time. Olha aí na sua tela. Vamos ver. Faz a boa, cara. Faz a boa. Vem com o Xano Ronaldo. Brasil. SA. Dual Nasser. Veio ele. Anderson. Talisca. 87, né? Tá aí, cabeça. Taliscão. Tu falou que é bom, então. Usa ele. Essa lenda aí, então, rapaz. Será que não vem algo aqui? Nesse pack que eu já tirei Messi aqui, mano. Então, confia. Olha lá. Taliscão ali. Beleza. Não veio nada demais aqui por enquanto. Vamos ver aqui o Taliscão, então. Rapaziada. Como eu falo pra vocês, tá? Ele é uma carta de alta estatura. Ele é leve, tá? Finalização do Talisca é muito boa, tá, mano? Só ele tá sem up, tá, rapaziada? Então, veja bem. Ele tem uma agilidade boa pra uma carta de extrema altura. Tem um passe razoável. Curva e falta dele é muito boa, tá? Tá aqui em cima aqui. Curva e falta 88, tá? Então, assim. Ah, cabeça. Não achei boa essa carta aí, cara. Mano, é uma cartinha legal pra tá tendo uma opção, tá? Talvez você vai até usar de titular essa lenda aí. Eu vou testar. Eu vou testar. Vou upar ele no meu time. Acho que vale a pena, tá? Tanto que no mercado ainda tá bem bom pra vender, ó. Dá pra fazer a boa, vender por 3 milhões ele ali, certo? Vamos lá. Mais um desse aqui. Esse aqui é os pack da hora. Pack da hora na sua tela. Vamos ver. Quem veio aí na sua tela chegando? Vamos lá. Faz a boa pra nós. Italiano. Boleiro. Do Tottenham. Putz, cara. Batizão de novo, mano. Pensei... Ah, mas o Donnarumma é do Rivals, né, cara? Pô, mano. Vicário aí. Pensei... Pô, agora vem o Donnarumma, né, mano? Vem o Vicário do Tottenham aí na sua tela. Vamos ver se vem algo bom agora. Agora... Nada, mas o Vicário tá valendo legal, hein? Sete milha. Tá valendo bem essa fera, hein? Será que é bom o goleiro, mano? Não testei ainda. Mas tá valendo bem essa lenda, hein? Beleza, rapaziada. Então, mais último aí. Torce por nós aí. Vamos ver se vai dar bom, cara. Olha lá. Mais um na sua tela aí. Vem comigo. Vamos, Iei. Vem comigo. Vem comigo, Iei. Tamo aí com a peita da Iei, rapaz. Faz a boa, Iei. Faz a boa. Português. Volante. Cara, de novo português. Olha ele. De novo ele, mano. Rubem Neves 87 na sua tela, né, mano? Putz, vem português ainda, cara. Vem português ainda pra bugar nós, cara. Mitrovic ali e nada de bom, né, cara? Pô, podia vir, né, cara? Eu acho que, sinceramente, mano, vamos ver o Rubem Neves se tá valendo aqui. Por enquanto, tá. Vai baixar mais o preço dele aí. Porque a rapaziada não tá upando muito ele não, né? O Taliscão ali tá valendo porque a galera tá upando. Vem, mano. Vamos mais um, então? Vamos mais um antes do reforço, né? Vamos mais um porque eu não tô contente e não veio nada, né, cara? Não veio nada de bom aí. Então vai ter que fazer a boa agora. Faz a boa. Lembrando a vocês da Rei dos Coins aí, que é o patrocinador oficial do canal. Arábia Saudita PE do Al-Hilal e veio ele. Uma carta bacana aí também, tá, rapaziada? É uma opção aí pro Neymar no segundo tempo. Com certeza o craque árabe Salem Aldassari, né, mano? Tá ali na sua tela. 1 milhão 680 mil coins. Cara, muito bom mesmo, tá? De verdade. Falando a real pra vocês. Também uma cartinha aí. Por que eu falo muito bom, mano? Porque é uma carta que tem potencial. Se a gente pegar, botar 5 cartas dele nele aqui, mano... Pô, a carta fica um absurdo. Fica muito top. É 5x5. Tem uma velocidade boa. Agilidade já bacana. Tem 4 de finta. Um fôlego bem legal ali pra carta. Ele tem uma, cara... Características legais. Alto, alto. Mano, é uma carta que tem um potencial enorme, tá? Se você upar ela da forma certa pro 1 contra 1, certo? Beleza. Não veio nada ainda, tá, manos? Então, assim... Não quero torrar tudo as joias, mas, cara... Eu queria alguma coisa interessante, hein? Vamos lá. Mais um, então. Escorregou aqui sem querer o dedo. Lá ele. Vem comigo. Na sua tela. Agora vai dar bom. Olha lá quem veio. Francês. M.E. Dual... A... A... Rio, sei lá. Saint Maximum 87. Tá, agora chega, né, Iei? Agora chega. Já zoou demais aí. Não veio nada aí. Gastar todas as joinhas aí também não vai dar bom, né? Olha lá na sua tela. Veio nada, nada, nada. Hoje não foi da sorte, manos. Hoje não fez a boa aí pra nós, não, mano. Cinco tá bom, né? Mas, assim, a gente ganha aqui um grátis, pelo menos, né? Limite semanal 1. Vem o Masquerano aqui que vai me ajudar no meu time também. Vou guardando uns ali, né? Pra gente tá upando nossas cartas aí, rapaziada. Ó. Vamos colocar esse time no 96, então, manos? Bem, rapaziada. Como eu falei pra vocês, pra pôr o time no 96, eu vou trocar de zagueiro. Sim. O Rudiger é um bom zagueiro. Eu gosto dele, tá? Talvez eu até vou seguir utilizando ele num contra um aqui. Mas vamos ver como é que vai estar essa carta primeiro que eu vou trazer, tá, manos? Vamos lá no mercado procurar um zagueiro, então, pro nosso time. Um zagueiro em questão, ger 93 aqui mais, certo? Posição, zagueiro. Vamos ver se tem um zagueiro 93 mais aí que tá bom. Tem o Company, que é muito bom mesmo, tá? 94 de ger. Eu confesso que eu até tava querendo o Araújo ali, mas eu acho que eu vou no Company, tá, manos? Vamos ver o Company, 63 milhões aqui, comprar. Vamos ver. Se eu botar no verdinho aqui, 74. Já vou comprar ele no verde, tá, manos? Aí eu vou guardar o Masquerano. Eu sei que às vezes o Masquerano vale mais a pena você comprar, mas é 11 milhões, né? De diferença. Já vem no verde. E eu pego o Masquerano e põe ele no azul, tá, rapaziada? Então é o que eu vou fazer aí. Vou botar o Company aqui no verdinho. Vamos trazer ele aqui, então, por 75 milhas. E eu acho que esse zagueiro aqui já vai deixar o nosso time no GR 96, certo, manos? É um zagueiro brabo aí. Com certeza o Company aí com o Prime, né? Tá ali. Então o Pelé segue vendendo, né, manos? Segue vendendo na luta ali. Rapaziada falou até na live ontem. Bota no time de novo, cabeça, porque é um atacante que faz muita falta no teu time lá. Tava metendo gol a full lá, é verdade, né? Tá aí o Company, então, chegou no nosso time, né? Zagueiraço, né, mano? Com certeza. Zagueiro Company aí na sua tela. E agora a gente vai lá e vai colocar, fazer nossa dupla com o Maldini, tá, manos? Eu acredito que já vai mudar. Até o próprio Rudiger vai subir de gera aqui, rapaziada, tá? Tá ali o Company, então, no verde, certo? Mesmo sem up, eu acho que ele já vai, já vai o time pro 96. 95 o time ainda, né, manos? Ainda não subiu, rapaziada. Sim, a gente vai upar o Company aqui mais um pouco. Que eu acho que o que tá faltando pra ele é treino, tá, mano? Vamos botar aqui na subida de classificação, ó. Temos alguns masqueranos ali já, né, manos? Já ajudou. Já vamos deixar o Company no azul. Beleza, o Company velho no azul aí. Tem dois ups de habilidade pra botar nele aqui. Qual vamos escolher, rapaziada? Físico, que dá força, equilíbrio e controle de bola. Passes ou defesa? Ah, vou na defesa, tá, manos? Vou na defesa aqui, vamos upar dois de defesa dele, certo? Que é um impulso aí que vai deixar a carta mais forte mesmo, né, mano? De marcação. 95 ainda, tá, rapaziada? Então, assim, a gente vai ter que upar mais alguém. Eu vou upar o Neymar, sim. Vou upar o Neymar cabeça e negociável. Mas, manos, a carta dele é braba demais, tá, manos? Vou dar um up nele aqui, com certeza. Vamos dar mais um gás aqui no Ney, tá? Deixar ele aqui também no GR. 95, porque, rapaziada, essa carta merece muito, tá, manos? A carta dele é muito boa. Destreza deixa a carta com aceleração, reação e agilidade. Certo? É a carta que, pô, eu não vou conseguir pegar o Neymar 94. E eu já tenho esse Neymar aqui, rapaziada, tá? Então, com certeza, é uma das cartas aí que eu vou... Cara, vou usar ele por um tempão ainda, tá, manos? Só, claro, se eu pegar o outro lá, tudo bem, né? Beleza, vamos fazer a boa aqui, então. Vamos trocar aqui a formação do time, porque nessa aqui o time não vai subir mesmo. Uma 4-3-3, falso 9. Deixa o Eusebio ali no GR certo, tá, manos? Bem, manos, eu me dei por conta que uma coisa emperra de subir o GR, tá? E eu vou dizer pra vocês, assim, também, que vale a pena, às vezes, a gente esperar alguma coisa que outra e, realmente, não vou subir pro 96 hoje, cara. Porque falta um GR base de uma carta. Ou seja, a gente vai ganhar as Ambrotas ali, né? Como a gente sabe aqui no quarto dia que a gente vai ganhar um Zambrota, e eu posso estar escolhendo o Zambrota lateral direito, certo? Que é GR 89. Com esse Zambrota aqui, manos, eu vou trocar pelo Zanetão aqui, que é uma carta boa. Vou pegar o Zanet provisoriamente lateral direito. Já vou poder vender esse aqui. Talvez você vá conseguir ainda. Até vir o 9-2, né? E aí eu vou colocar o Zambrota aqui. Aí sim a gente vai subir o DG do time. Ou eu poderia usar o De Bruyne aqui também, certo? Na do Bellingham. Porém, não é uma coisa que eu queira fazer, cara. Eu gosto muito do Bellingham aí, até pelo momento que ele tá vivendo. E é um jogador zástico, eu tô gostando muito. E vou manter no time, tá, rapaziada? Valverde também é outro que não sai. Então, os que eu poderia tirar o Garrincha também. Colocar o Salah, mas é muito caro. Não tem as coisas agora. A gente já trouxe um reforço de muita força aqui mesmo, que é o Company, né? Então, não vou conseguir fazer muita coisa, não. E o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eu vou treinar o Company, rapaziada. Como eu vou fazer pra treinar o Company, manos? Eu vou usar uma cartinha aqui azul, que eu não tô usando mais e, sinceramente, não vá usar mais. É uma carta legal até. Que é a carta do The Sile, tá, manos? Ele já tá no 15, ele tem muito XP ali. Então, eu não vou utilizar mais a carta dele. E pra transferir XP pra carta azul, somente com classificação azul, tá? Então, já fiz isso aí pensando nisso, tá, rapaziada? Então, eu vou transferir aqui. Só que daí, você fazendo isso, a carta do The Sile some também. Vai da XP. Porém, uma carta que eu não vou usar mais. Até já vou ter o Rudiger ali de reserva, qualquer coisa, né? E quando eu comprar uma cartinha roxa depois, se eu não quiser vender esse Rudiger aqui, que tá valendo lá 13 milhões, eu posso estar usando o XP dele. Vamos ver na prática depois como isso funciona, tá? E aí, fica o Company no 15 ali, então. E eu vou fazer um jogo aqui com esse time. Vamos ver se esse time ficou bom, se o Company na zaga ali vai dar uma resposta a mais já também, né? Por enquanto, vai ficar 95 mesmo. Como eu falei pra vocês, não vai ter como botar 96, porque falta um gerzinho base. Ou seja, uma carta 90 no gol, por exemplo. Uma carta 89 aqui na direita, que é o Zambrota, provisoriamente, né? Então, é essa a ideia, tá, rapaziada? Fiz um up legal aí. Vamos pro jogo. Manos, e como eu havia falado pra vocês, a gente vai também testar outra cartinha aqui, mano. Sim, o Malen. Ao invés de vender ele, rapaziada, eu vou comprar uns dele aqui, mano. Vou comprar, sei lá, vou comprar uns dois dele aqui. Vamos comprar dois primeiro, certo? Aqui a gente vendeu a carta do Vicário, que a gente ganhou o goleiro ali, né? Valendo bem. E a gente vem com dois Malen aqui pro time. Vamos colocar ele no azul. Esse é o nosso time aqui, então, de DDA e LXL. E no nosso time aqui, então, rapaziada, a gente vai trocar o Rudiger pelo company, tá, mano? O time deu um contra um, então. Não é que eu prefira o Mendy, por exemplo, do que o Robertson, tá, rapaziada? Não é essa a questão. Mas a questão é que eu tô usando o Mendy aqui por opção mesmo pra testar, pra brincar mesmo, pra jogar um contra um, tá? Aqui, então, a gente vai... Ah, o Garrincha não tem. O Cubo realmente não surpreendeu, tá, mano? Então, o Garrincha vai ser o titular. E a gente vai upar o Malen. Vamos colocar o Malen ali, então, né, rapaziada? Já que ele tem três, vamos colocar aqui um nele, pelo menos, certo? É uma cartinha que a gente vai testar aqui, como eu falei pra vocês, e super indico ela pelas qualidades. E tem muita gente falando bem dessa carta. Então, a gente vai testar na prática aqui se ele vai sair bem, né, manos? Eu gosto de upar essas cartas aqui, geralmente, no Destreza, quando eles têm, porque eles ganham agilidade, aceleração e reação, tá, manos? Então, vamos colocar aqui Destreza nele, certo? Vamos mais um Up nele até o azul. E depois, mais duas cartas, se a gente quiser também botar no roxo. Mas vamos testar ele aqui no azulzinho primeiro, tá? Ali, mais Destreza. Ele já começa a jogar até de SA, essa lenda, certo? E tem do Dex ali também, se eu quiser usar, mas não é o momento, tá? Vamos dar um treino nele aqui também. Seleção automática. Vamos botar aqui... Vamos ver pra botar ele no 15, cara. Vamos botar ele aqui também, não vamos botar tanto também, tá, rapaziada? Vamos botar no 11, pelo menos. Mas a carta dele vai ficar com uma velocidade incrível, mano. Sério mesmo. Olha ali no detalhe, então, essa carta, ó. Ele fica muito brabo mesmo na velocidade, na agilidade e na reação, né, manos? Beleza? É uma cartinha que vai ficar top e a gente vai usar também no primeiro tempo. Vamos começar com ele no time. O Ben Eder, eu já sei que ele é muito bom no chute e tudo mais, mas a gente vai botar o Malen ali, tá? Ó, o Malen na velocidade, na aceleração 124 aqui, ele ficou, ó, mano. Olha a diferença, tá, rapaziada? A diferença pro Ben Eder aqui já é bom, certo? Na força também, no pulo. O Malen melhor que o Ben Eder aqui. A gente sabe que o Ben Eder é bem bugado também, né? Beleza. O Corrêa também é uma cartinha legal aqui. É uma cartinha bacana. Não joguei muito ainda. Vou esperar mais um pouco. Vamos tirar o Zidane aqui, que eu não vou usar. E vamos colocar o Malen aqui. O Malen já tá. Vamos colocar o Robertson aqui. Vá que a gente precisa de um lateral. Aí vai saber, né? Beleza, rapaziada. O time, então, o que a gente vai iniciar o jogo é esse. No um contra um ali, a gente tem um bom time, né? Zelinski, Valverde, Matos, Garrincha, Malen pra testar. E Neymar já upado agora um pouquinho mais, né? Vamos ver na prática como se sai o nosso time. Bora lá, rapaziada. Vamos testar a nossa máquina aí, então, contra o Cassio Wender. Eu tava na live, eu comecei a testar umas formações pra gente até brincar lá e ver o que se dava certo ou não, né? E realmente não dá pra trocar muita formação, tá, Matos? De verdade. Trocar muita formação às vezes te atrapalha, então... Às vezes vale a pena trocar uma peça, alguma coisa, tá? Ou mexer que nem eu fiz aqui, ó. Botei o Zelinski, Mendy, Malen, cartinhas legais de um contra um, né? Colocam na defensiva. Ó o Neymar já mais upado aí agora. Vamos ver se o Neymar vai ficar... Ó, o Mendy com as duas pernas, né? 5-5. Compra na zaga agora com o Maldini. Zelinski, vamos ver se funciona, né? O Garrinchão ali. Quando o Matos... Vamos ver o Malen já. Beleza, a falta é nossa. Deu bom, deu bom. Mata os rebatedores oficiais aqui do time, né, rapaziada? Camisa 10 e faixa. Ah, não, toca 11 hoje. Não tá com a faixa também. É, ele botou o cara muito centralizado, não deu pra puxar depois, né? E aí é nóis. Aí até atrapalha o goleiro, né? Beleza, primeiro gol. Vamos ver se a gente consegue manter a vitória, né, rapaziada? Ó o Mendy aqui já veio na marcação. Gostei muito do Robertson, tá, mano? Não é que eu não vá usar o Robertson. Mas aí a gente vai testar cartas aqui no nosso time também. A ideia é essa. E ter opções no banco, como eu falei, né? Não adianta ter os 11 ali. Ó o Kompany aqui. Kompany pegou a braçadeira. Ó o Mendy. Brabo. Ó o Malen. Já saiu na agilidade ali, ó. Já saiu na força. Já saiu o Malen pra dentro. Ó o Malen. Ai, ele ia bem. Tava indo bem já, cara. Ó o Matos. Tentou tocar. Não era lá. Boa, Valverde. Fechando bem. Olha o Kompany. Bem demais. Ó o Fed. Vai com a bola. Putz, cara. Tô dando errado o drible, velho. Tô vacilando. Vê o Kompany. Kompany chegou atrasado, mas chegou, né? Cara, eu vou deixar o Malen no segundo tempo, mano. Tentei muito, forcei com ele. Ah, Valverde. Vamos. Então, se você tá, por exemplo, com... Pô, cabeça. Tô ali com... Vou botar o Corrêa na direita lá. Botar o Corrêa na PD lá, só pra nós testar. Ah, cabeça. Tô com o Akei ali lentão, mano. O que que eu faço? Cara, o Mendy aqui, ó. Dá uma upada nele e bota pra jogar x1. Vai baixar o ger do time? Vai, rapaziada. Mas é uma opção barata, tá ligado? Que vai te dar muita qualidade aí, ó. Mendy 5x5. Esperou a hora certa. O goleiro pegou bem, hein? Entendeu, mano? Tem uma opção boa ali que o Mendy dá pra comprar baratinho ele. Compra 3, 4 cartas dele e já upa. Vai ficar com a carta super ágil ali e boa, né, mano? Entendeu? Claro que a minha defesa eu vou manter. Que nem tem o Schlatterback que eu falei pra vocês também, tá? Que é brabo. Corrêa com a 10, né? Falta, falta nele. Vem. Corrêa é muito bom, cara, mas na... Tem que upar também, tá, mano? Olha lá o Kompany. Estreia dele. Essa partida aqui não merecia ter feito mais gol já, né, rapaziada? Olha o Kompany lá. Olha o Kompany lá, rapaz. Cara, é zagueiraço, mano. Nele, o Lúcio, o Maldini... Esquece, mano. Eles são muito bons, tá? Claro que vão falhar, vão errar. Vai dar ruim. Mas vamos falar assim. São muito brabo, né? Maldini. Bem. Ó o Maldini. Vendo a Velouca, ele vai ganhando. Boa, puxou a zaga. Ah, cara, o goleiro Schmeichel é muito bom no gol também, né? Tem que ir mais ou tem que dar um super chute ali. Deveria ter dado um super chute. Bem, Maldini. Cara, essas vão ser as opções aí que eu vou fazer no time, tá, rapaziada? Vou começar a moldar meu time assim. Ó o próprio Correio aí. Uma cartinha versátil. Pode jogar DMD também. Falta upar mais ele também, né? Baratinho pra upar. Bem zanetão, bem demais. Bom, bom jogo, cara. Bom jogo, cara. Pra ter ganho até um pouquinho mais. Se eu tivesse aproveitado, né? O parceiro também jogou bem, mas não conseguiu ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, mano? Amanhã tem live aqui no canal, a 1 da tarde, sabadão. X1 com os inscritos aí e muito mais, tá? Quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também. Tá.